Já que a gente está falando do Palmeiras comparando com o Flamengo que já está usando o time reserva. Bernardo, o Palmeiras chegou hoje à sua maior pontuação na história dos pontos corridos. Era 80 pontos, é campeão em 2016 e 2018, agora chega a 81. Então é um Palmeiras, esse Palmeiras do Abel Ferreira, que tinha sido campeão das Copas. Aí se questionava, será que o Palmeiras do Abel também consegue ganhar nos pontos corridos? Ganha agora sobrando. Disparado. Qual é o grande time do Brasil no momento? O Flamengo foi o time do ano, pelos títulos. Mas de futebol, será que o Palmeiras não mostrou mais futebol que o Flamengo no ano inteiro? Em 2089, lá, quando alguém for entrar, sei lá se vai ter Google, sei lá como vai acontecer, vai ver lá campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Como foi o Palmeiras em 2020. Assim, vamos pegar 2020, né? A temporada se estende até 2021. Qual time jogava o melhor futebol do Brasil? Ano passado, o Atlético de longe. Atlético Mineiro. Não, 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 tô falando 2020. Aquela temporada que entra... Na minha opinião, o Flamengo. O Flamengo foi o campeão brasileiro. Mas não jogava muito bem também, não. Não, era o time do Rogério Sene. Que fez uma arrancada, ganhou 2x0. Aliás, começa a arrancar no Campeonato Brasileiro quando vence o Palmeiras por 2x0 em Brasília. Que é quando o Rogério começa a jogar com o Arão como zagueiro e o Diego Ribas à frente da linha defensiva, né? É ali que ele começa com isso e aí o Flamengo arranca. O Flamengo, pra mim, em 2020 jogou mais bola que o Palmeiras, do Abel. Ah, não, mas em 2020, Bernardo, o Abel trabalhou um mês e meio no Palmeiras. Eu sei, ele chega em novembro. Mas e desse ano? Qual que você acha o grande time? Não o mais campeão, o melhor time? Flamengo. Flamengo. Mas o Palmeiras jogou mais esse ano. Como o Atlético jogou mais. O ano passado, por exemplo. Eu não vou passar pano pro que o Flamengo tá fazendo nesse final de Campeonato Brasileiro. Pra mim, é uma falta de respeito com o torcedor. Ah, não, né, Bernardo? Ah, Bernardo, você exagera também. O que falta de exagero com o torcedor? Um time, eu acho, eu acho. Os caras dão uma Copa do Brasil e uma Libertadores pro torcedor e não respeita o torcedor. Aí o jogador tira férias por conta própria. Fala assim, eu vou te dar Libertadores. Não quero o Gabigol, né? Eu vou te dar... Mas se ele deu, realmente, e ele combinou com o Marcos Braz... Tudo bem, filhado. Mas tem que se dar um respeito, cara. Não pode pagar mico. Não pode... Mas que mico? É campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. É o time do Clube de Juventude, cara. O pior time do Campeonato Brasileiro. Futebol ridículo. Uma partida deprimente. Tá bom, Bernardo, mas já ganhou tudo. Já ganhou tudo. Tudo bem. Mas tem que se dar o respeito. E olhar pra frente. Olhar pra frente. Eu discordo. Ela vai falar que é de respeito ao torcedor? Aí não. O que esse time deu pro torcedor, deu a Copa do Brasil e a Libertadores, o torcedor tá rindo à toa. Tá, tudo bem. Você acha que o torcedor tá incomodado hoje? Eu acho que sim. Então você tá maluco. Não, eu tô maluco. Então você tá completamente maluco. Abre aí a rede social. Como que o torcedor tá revoltado hoje? O torcedor, o ombro negro, não pode... Ele não tá achando isso legal. Não pode achar isso legal. Ele não tá. Ah, tudo bem. Mas, ô, Piriano, assim, ele fica com a pulga atrás da orina quando vê o Dorival escalando, por exemplo, o Mateuzinho como ponta-direita. Fez uma partida tenebrosa. Hugo Souza, o goleiro, engolindo um frango atrás do outro. Mas o Hugo toma gol muito fácil. Os dois gols do Juventude eram... É bizarro. Então isso aponta pra quê? Você olha e fala, peraí, o time não tá jogando bem no final da temporada. Tudo bem, com as reservas e tal. Um time que já desencanou do Campeonato Brasileiro faz muito tempo. Mas, peraí, qual é o repertório que esse time tem? É o time que ficava cruzando bolas sobre a área contra o Juventude, cara. Não vencia, fazia 17 jogos. E continua sem vencer, né? Porque o jogo terminou empatado. Mas é uma situação excepcional, né, velho? Isso é... Eu acho. Eu acho que não tem desrespeito. Agora, eu, em termos de futebol, eu acho que o Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo se você pegar a média do ano. Se você pegar a média do ano, desde o começo do ano... Porque a gente fala de um Flamengo que teve o Paulo Souza com futebol ridículo. Depois a gente pega o Dorival Júnior, dois meses, como disse o Bruno, avassaladores. E depois tem uma queda. O Palmeiras eu achei mais regular durante o ano. Jogou quase o ano inteiro bem, né? É, jogou bem o ano inteiro. O Flamengo foi mais brilhante quando ele jogou o máximo dele. Mas o Palmeiras foi mais regular durante o ano inteiro. Eu tento concordar com o Zé. Eu acho que o Zé foi perfeito nessa definição. O melhor futebol que eu vi no ano no Brasil foi no Flamengo. Sim, mas aí... Que foram aqueles dois meses. Mas se você pegar a média do ano... Mas foram os dois meses que foram decisivos, né? Sim, mas o Palmeiras também é um brasileiro de forma avassaladora. Eu não discuto. E veja, isso aí a gente já falou mil vezes. Veja bem. A Libertadores é o título mais importante. Se for, o segundo já é o brasileiro. E há muita gente que discuta. Mas o brasileiro é muito... O Palmeiras ainda levou dois títulos de menor importância ali. O Paulista e a Recopa. Não, naquele período de abril, maio e junho, o Palmeiras andou despencando goleado em todo mundo até a final do campeonato contra o São Paulo. Aí tem uma queda em julho e agosto. Ele voltou. Eu acho assim, que dá pra fazer um bom paralelo com 2021. O Palmeiras, em dez meses, ganhou duas Libertadores, que ninguém mais vai fazer na vida. Só que o Atlético, na média, ele jogou melhor futebol que o Palmeiras. O Palmeiras ganhou os dois títulos grandões. Mas é isso. Você olha assim... Cara, aqui pra mim, Libertadores... Acho que todo mundo vai concordar com isso. Libertadores é uma coisa... É muito grande. Não que o campeonato brasileiro não seja muito importante. Você pega um time que ganha... Libertadores... Você olha pra esse time e fala... Cara, esse aqui é o time do ano. Independentemente do país, de origem desse time e tal. Ganha Libertadores e a Copa do Brasil. Intervalo ali de dez dias. Cara, esse aqui é o time do ano. E era impossível, na minha modesta opinião, o Flamengo ter um desempenho no ano de rendimento, na média, como você falou há pouco, como o do Palmeiras, porque o Flamengo trocou de técnico. Eu não tô entrando no mérito aqui de qual técnico é melhor ou pior. A discussão não é essa. Mas quando você tem uma troca de técnico, é óbvio que vai haver uma oscilação de desempenho. O Flamengo e o Atlético foram vítimas dessa coisa do treinador que sai. A gente é acostumado aqui com o treinador sendo demitido. O Palmeiras... Ninguém acho que vai discordar que o grande mérito do Palmeiras foi a manutenção do Abel Ferreira, porque ele quis ficar e o Palmeiras quis. A sequência de trabalho com o Abel Ferreira dispensou até que o Palmeiras fizesse mais investimentos. O Flamengo, se o Jorge Jesus permanece, até onde podia chegar com aquele time? Se o Cuca não pede o chapéu depois do título conquistado pelo Atlético Mineiro, que ele saiu, o Mohamed não foi... Agora o Cuca volta e a campanha dele é muito pior do que o Truco Mohamed. O Atlético joga pior com o Cuca nessa passagem do Cuca do que jogava com o Mohamed. As saídas do Jorge Jesus e do Cuca no Flamengo e no Atlético Mineiro deram um prejuízo gigante para essas duas equipes. E do outro lado, a permanência do Abel fez um bem ter... grandioso para o Palmeiras. Fez toda a diferença para essa sequência maravilhosa que o Palmeiras está vivendo de conquistas. Tem uma coincidência maluca nisso que o Zé falou. Quando o Cuca volta... O Cuca é campeão brasileiro no Palmeiras. Tira o Palmeiras da fila e tal. Quando ele volta para o Palmeiras em 2017, ele também faz um trabalho muito ruim. Isso. Libertadores, Palmeiras eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. E no Campeonato Brasileiro, o Cuca vai embora, o Cuca cai... O jogo contra o Bahia não vai cair muito. Exatamente. O Palmeiras tinha virado um saco de pancada. Assume Alberto Valentim, que melhora o time. O time se torna vice-campeão brasileiro. E chega até aqueles 3x2 de Itaquera... Com chance. Com chance de ser campeão... Ou seja, o Alberto Valentim conseguiu melhorar o atrapalho do público. Chegou um momento que o Palmeiras jogaria segunda com o Cruzeiro e domingo com o Corinthians. Se ele ganhou os dois jogos, ele era líder do campeonato. Ele só defendeu a dele. Ele batou com o Cruzeiro e perdeu com o Corinthians. E perdeu com o Corinthians por 3x2, com o Corinthians jogando muito mais bola. Sim. Se o João Jesus ficar no Flamengo, não dá para imaginar o que ia acontecer. Eu acho que o Flamengo ia dominar completamente o continente e tal. Mas, se a gente olhar para títulos, é óbvio que o desempenho é inferior em relação a 2019. E é óbvio também que o João Jesus é um técnico melhor do que o Dorival Júnior. Mas, se a gente olhar para títulos, um pouco de pragmatismo aqui, a gente vai encarar a temporada de 2019 como... Ou 2022 como algo muito semelhante a 2019. Sendo pragmático. Ganhou a Libertadores. O Flamengo disputou três finais de Libertadores em quatro anos. A gente pode discutir o desempenho aqui do time na final. Eu concordo. Fez um jogo ruim. Como havia feito contra o River Plate, sob o comando do Jorge Jesus, em 2019. Foi campeão, na forma como foi. É que substituir um cara que está dando certo não é tão simples. Não mesmo. O Flamengo tentou... O Domenech, o Rogério Senna, o Rogério Senna do Gaúcho. O Rogério Senna ganhou título, mas o rendimento não era o mesmo. Até porque o Domenech falou que não ia mudar, mas mudou o estilo do time. O jeito do time jogar. A maneira do time jogar. Aí, ou seja, foi mudando. O Rogério depois... Aí vem o Paulo Souza, que foi um desastre. Até o Dorival ajeitar o time de novo. Tipo, consertar tudo isso aí. Olha a dificuldade. Olha o Flamengo andou. Onde foi? Mesmo ganhando títulos, mas com dificuldade. Não era mais aquele time que era uma máquina de jogar futebol naquela época. Poderia ter repetido no Flamengo o que aconteceu no Abel no Palmeiras. Uma sequência... Não, seria. E o Jorge Jesus, para mim, é mais técnico que o Abel. É a minha opinião. Isso é uma questão subjetiva, mas o futebol do Flamengo de 2019, para mim, foi o melhor futebol no Brasil no século. Não vi nenhum time jogar a bola que o Flamengo jogou. Eu, Bernardo, não vi nenhum time jogar a bola que o Flamengo jogou em 2019. Ou seja, Palmeiras... Não estou entrando no mérito aqui de que as conquistas do Palmeiras estão manchadas. Nada disso. O Palmeiras merece tudo o que conquistou. Mas eu acho que o trabalho do Jorge Jesus, aquele time do Jorge Jesus, final de 2019, início... Teve o simbolismo de voltar a jogar esse futebol aqui do Brasil.